Bom, eu costumo dizer que não há seleções pequenas nem grandes, mas para nós é. A Guiné-Bissau sabemos que nos últimos anos tem vindo a fazer o seu trabalho. Estamos a tentar construir uma equipa para poder responder às expectativas do futebol africano. Acho que a Guiné-Bissau está no bom caminho. Este sorteio de tônus, o país anfitrião, que é Codubuar, Nigéria e Guiné-Bissau, são seleções muito fortes. A Guiné-Bissau também está a tentar marcar a sua presença. O nosso objetivo principal neste momento é tentar passar a fase. Já fomos três vezes, esta é a quarta vez. Pensei de quarta e de vez. Vamos tentar fazer tudo. Há estes jogos de preparação para podermos consolidar a equipa nacional. Tentar injetar sangue novo, tentar injetar novos jogadores com valor, com capacidade para poder dar mais valia à seleção nacional. Haverá caras novas ou muitas caras novas na seleção já agora para este próximo cá? Já neste momento já há. Como disse, a porta está aberta. Como viu na competição anterior, portanto, 80% dos jogadores convocados são todos novos. E viu-se também hoje. Penso eu que vamos, indo pouco a pouco, vamos procurando para ver se conseguimos mais valores para poder acrescentar os que cá estão. O ministro conhece as seleções que estão inseridas no nosso grupo, os chamados Colossos? Sim, por acaso conheço. Já joguei com o Nigéria, já joguei com o Guiné-Equatrial, só não joguei ainda com o país africano que é Codvoar. Mas penso que é uma potência, todos nós sabemos que Codvoar é uma potência, portanto, a nível de futebol africano. Mas a Guiné-Equatrial, como disse, vai continuar a fazer o seu trabalho diariamente e quando é possível. O que eu posso garantir, vamos trabalhar para conseguirmos resultados. Com esses Colossos, dizem que a Guiné-Equatrial é a seleção mais fraca nesta série. Confirmas também isso, concordas? Veremos. Veremos no campo. Durante os 90 minutos, veremos. Obrigado. Obrigado.